E o mais bacana de tudo isso, que eu já vivenciei tantas vezes, é um aluno gritar, professor, hoje eu assinei o meu nome, hoje eu fiz um cartão de crédito e eu assinei o meu nome, não mais coloquei o meu dedão. Sou de uma família de pessoas muito simples e humildes, e aí, quando eu completei seis anos de idade, o meu avô queria que eu fosse trabalhar na roça, que é atividade comum, todos foram, então eu também iria participar. A minha mãe, vendo aquilo, ela falou assim, não, nós não tivemos oportunidade, mas eu quero propiciar a oportunidade para os meus filhos, de uma educação, de uma qualidade de vida. Então, nós viemos em 2002 para cá, eu tinha acabado de completar sete anos de idade, e nós viemos com aquele grande sonho, que São Paulo seria o nosso paraíso. Então, nós viemos para cá. Quando chegamos aqui, infelizmente, o nosso sonho se tornou o maior dos pesadelos. Nós viemos morar com o meu pai, que descobriríamos que tinha inúmeras mulheres, começou a agredir a minha mãe, não queria também que eu fosse estudar, porque ele nunca estudou, era um ciclo vicioso, eu não fui, eles também não vão, e isso acabava se reproduzindo durante décadas, anos, gerações. A minha mãe, vendo essa situação, ela passou por cima das ordens dele e me matriculou, e você sabe que um dos fatos que mais marcaram a minha vida e a minha trajetória é que toda criança tinha um caderno para ir na escola, e a minha mãe não tinha condições para comprar, e ela pediu para o meu pai comprar, e ele também não comprou. A professora, então, juntou umas folhas de almaço e grampeou, e ali foi o meu primeiro caderno, foi ali que eu comecei a escrever. E aquilo para mim foi fantástico, porque era o princípio, era o início da minha trajetória. E ali eu dei continuidade à primeira série, e aquela professora, ela tinha um olhar diferente para comigo. E mesmo assim, com tudo isso, eu ainda não aprendi a ler. Eu ainda nem o meu nome sequer eu assinava. E aquilo para mim era torturante, porque todas as crianças já sabiam ler, mas eu, nem o meu nome eu sabia colocar no papel. Passei para a segunda série também, ou aí sim, na segunda série, graças a Deus, eu já aprendi a escrever o meu nome. Aquilo para mim foi maravilhoso, porque eu costumo dizer que quando uma pessoa registra o seu nome, ela começa também a registrar a sua autonomia e deixar a sua marca no mundo. E ali, realmente, eu comecei a compreender o valor que tem a alfabetização na vida de uma pessoa. E eu sempre soube o que eu queria ser. Eu sempre disse, quando crescer, eu quero ser professor. Então, em 2009, com 14 anos de idade, juntamos algumas madeiras e pedi para o meu padrasto, que é um ótimo pedreiro, por sinal, que construísse uma sala no quintal da nossa casa. Uma sala tão simples de madeira, que comportava apenas sete pessoas. E ali foi o marco inicial da minha história. Foi ali que eu comecei a minha trajetória na educação. Comecei a ministrar aulas de alfabetização. E eu também, de certa forma, fui à casa, porque eu ia de porta em porta perguntando quem queria estudar. Chegou um momento que eu já não precisava disso, porque eles vinham até a minha pessoa. E ali, quem era esse público? As pessoas às vezes se perguntam, quem era o público que chegava até mim? Olha, a dona Nessy é uma das minhas alunas que vai completar agora 80 anos. A dona Nessy aprendeu a ler em três meses. A maioria hoje de alfabetizados foram idosos na faixa etária de 60 a 85 anos de idade. A Silvia, eu lembro que eu passava na casa dela e dizia para ela, vamos estudar. O destino propicia algumas coisas. E a Silvia não sabia nem assinar o nome. Ela ia para um bairro aqui em Mauá chamado Jardim Mauá. E uma pessoa indicou para ela o bairro chamado Nova Mauá, que é divisa com São Paulo já. E ela rodou, rodou, rodou e perguntou para uma pessoa. E a pessoa disse para ela, a senhora não sabe ler? Aí ela ficou, diz que chorou. Aí o motorista colocou ela no ônibus e falou para ela, é, senhora, infelizmente há pessoas assim. E ela foi para casa chorando. E aí ela falou assim, que naquele dia ela falou, eu vou amanhã na escola daquele menino, eu vou ver o que tem lá para mim. E ela tinha, sabe quantos anos? 47 anos. E se achava velha. E aí ela foi, quando ela chegou, menino, você não tem noção, ela aprendeu a ler e escrever perfeitamente em apenas dois meses. E dei continuidade, as aulas foram ampliando, agora eu tinha uma turma à tarde, outra turma à noite, eram duas turmas funcionando, a coisa foi fluindo. Dessa vez eu fiz a minha mãe e o meu padrasto, nós doamos o banheiro, da nossa casa, um banheiro, que era perto do banheiro, a sala e a cozinha. E ali nós separamos, dividimos a instituição e demos independência para ela. Ela funcionava. Então, de um espaço que cabia sete, nós fomos para uma sala com comodidade para 20 pessoas por período, um banheiro e uma secretaria. Então, para nós, para muitos, aquilo não era nada. Mas, para mim, quanto educador, pessoa que lutou para chegar onde cheguei e os meus alunos, ali foi um grande castelo. Os meus alunos são a prova viva de que nunca é e nunca foi tarde para lutarmos por aquilo que nós sonhamos e acreditamos. É um povo lutador, batalhador, que, assim como eu, como a minha família, saíram de outras regiões, migraram para São Paulo na busca de melhores condições de vida, na esperança de um amanhã melhor. Esses são os meus alunos, pessoas que vieram para cá trabalhar, mas também nunca tiveram a oportunidade de adentrar uma sala de aula. E hoje tem esta oportunidade. Tiveram a oportunidade de chegar dentro de uma sala de aula e segurar, por muitas vezes, pela primeira vez, um lápis na mão. Muitos nem isso sabiam segurar. Mas ali nós começamos a construir, porque, como diz Paulo Freire, nós construímos conhecimentos por meio de uma bagagem cultural, porque cada um de nós somos o protagonista da nossa história. Tchau, tchau. 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 Tchau.